Música Fala rapazera beleza Bom fim aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente a série de Pixelmon 5.0.1 E bom galerinha, no último episódio a gente tentou derrotar aquele treinador andado E abrir algumas looks Pixelmon Mas eu percebi que tava ficando chato eu abrir um look Pixelmon, tá ligado? Tipo todo episódio, ah, abrir um look Pixelmon, Pixelmon Então eu tirei, vou ficar em alguns episódios sem abrir um look Pixelmon Ela também não tá vindo nada demais Então vamos fazer na velha moda antiga do Pixelmon Uma na raça, beleza? Na raça, demorou? Então, antes de começar o vídeo, vamos colocar aqui os salves da galerinha aqui Então se você já sabe, deixa o like aí embaixo galera Ó, só vai aparecer aqui no gotinho dos salves Quem deixar o like, demorou galera? Então ó, o primeiro aqui é o Jonas Silva Jonas Silva O segundo like é o Eric Games E o terceiro like É a Rosivana Diniz Boa, boa Bom galerinha, se esse vídeo tiver bastante like Amanhã eu dou salve até aqui, ó Ó, se ele pegar, sei lá, 7 mil likes até o final do dia Eu dou like até aqui, ó De tudo isso daqui até aqui, beleza? Então mano, vamos deixar o likezão maroto aí embaixo Que é nóis, demorou? Então mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga Pra pagar, pra todo mundo Já saiu um vídeo no canal hoje de... De Naruto C, mano Então se você perdeu Vai no canal e confere, demorou? Que é nóis, demorou? Bom, eu vou vir aqui Vou curar os meus pokémonzinhos O que eu vou fazer, galerinha? Bom, já que eu tirei a Luke Pixelmon E eu tenho 3 Master Balls Eu vou ver se eu consigo derrotar aquele danadinho do Izinho, mano A primeira, tipo, uma vez hoje Porque mano, esse treinador, o primeiro treinador lendário Eu consigo geralmente derrotar ele E geralmente eu perco, tá ligado? Depende de como eu jogar, velho E não tem nenhum lugar que tenha um PC aqui perto, mano Eu precisava muito de um PC, mano Deixa eu dar uma olhada aqui por cima Ver se eu não larguei o PC jogado em algum lugar, mano Não é possível, mano Que eu perdi um PC, tá ligado? Cara, não é possível que eu perdi um PC assim, entendeu? Tipo, sem mais nem menos, mano Não é possível Lá em cima, será que não tá, não? Deixa eu dar uma olhada aqui em cima Deixa eu te dar uma olhada aqui em cima Vai que tá, né, galerinha? Vai que tá, né? Vai que tá Não tá, mano Como assim, mano? Eu perdi um PC sem mais nem menos Como assim? Como assim, cara? Eu perdi um PC sem mais, sem menos Eu vou ter que fazer um PC depois, mano Ô, meu Deus do céu, viu? Isso me dá raiva, mano Eu sou tão desastrado, tá ligado? Eu sou tão desastrado Isso me dá raiva em mim, mano Tipo, como que eu fui perder um PC? É o bagulho mais importante no Pixelmon, tá ligado? Deixa eu ver o que que tem aqui Será que? Não tem nada aqui Ai, meu Deus do céu Viu, Wolf? Só você mesmo, viu? Olha, mano Olha o que eu tava perdendo já Olha o que eu tava perdendo já Não, Wolf, você tá certo Tá certo, né, mano? É isso aí mesmo Não falar nada pra você, viu, Wolf? Vou falar nada pra você, viu? Beleza Bom, vamos voltar lá, então Já que eu não tenho PC Vou ter que ficar com isso daqui, né, mano? Vou ter que ficar com isso daqui do inventário Será que eu não deixei o PC em algum... Algum, sei lá Algum baú Alguma coisa, velho? Ô, que não é possível perder um PC assim, mano Sério, tio Não é possível, tá ligado? Deixa eu ver aqui Se não, não vai tá, mano Se não, eu já teria achado É, tudo bem Tudo bem, tudo bem Pelo menos eu achei umas batatas, mano Ia ficar com fome Pelo menos eu achei umas batatas Bom Vamos derrotá-la Vamos lá Em 3, 2, 1 E vamos lá Bom Ele vai jogar o Mewtwo de primeira, né, mano? Ele vai jogar o Mewtwo Então toma aquele... Nossa, por que o Mewtwo dele tá com o primeiro? Não tô entendendo isso Não tô te entendendo Tá, o meu vai curar Olha, ele vai curar O meu curou um pouquinho por causa da Life Orb Beleza, agora eu vou dar um Aura Sphere Beleza Não Krita Não Krita Beleza Beleza Agora eu vou dar um Recover Ótimo Tá, recupera Beleza, agora outro Aura Sphere Ok, não mata Não mata Não mata Beleza Agora um Recover danado E agora... Tchau, Reigigas Beleza Já levamos dois, mano Tá, agora ele mandou um Deox Agora eu vou dar um Recover aqui Ótimo Não Recover, eu vou dar um Shadow Ball nele Vai tirar quase metade Ele é de defesa, mano Vai tirar quase metade Beleza Aqui E já era Já era Beleza Acho que o Mewtwo vai conseguir levar todo mundo até, mano Vou dar um Shadow Ball aqui nele também Vai tirar bastante vida até Será que um Psyche tira mais? É Deixa eu testar o Aura Sphere nele É Pelo jeito ele não consegue me acertar, né, mano? Beleza O Mewtwo vai acabar levando todo mundo, mano O Mewtwo vai acabar levando todos os Pokémons dele Não dá um Psyche Nossa, de duro que ele não... O Regice Ele é um Pokémon de muita defesa, tá ligado? Então ele é muito difícil de matar, velho Ele é muito difícil de matar, mano Tipo, muito, 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 muito Beleza Agora mais um Aura Sphere Beleza Não matou ainda Meu Deus do céu, bicho chato Tchau Vai, vai, vai Próximo Próximo Tá, um Zap Recover Beleza Viu que esse Zap dele tá muito forte, mano Ótimo Deu um Descarga Vou dar mais um Recover Beleza Mais um... Ixi, acabou o chato da bola Mais um Psyche Tchau, obrigado Beleza, agora Um Raikwaza Recover Beleza Psyche Ótimo Mais um Recover Boa Psyche Boa Mano Eu ganhei Do Treinador Lendário Só com o Mewtwo, velho Me Me Galera Mano, esse meu Mewtwo tá muito poderoso Deixa eu dar uma olhada nele, mano Ele tá com 348 de Special Attack Cara É, ele tá forte, mano Se for ver ele vai upar mais 6 Levels Eu acho que ele vai chegar até uns 400 Talvez Tá Vamos ver se eu consigo ganhar de novo dele só com o Mewtwo Só jogar certinho Vamos lá, vai Shadow Ball Beleza, ele vai atacar primeiro Shadow Ball Ficou na amarela Beleza Agora outro Shadow Ball Beleza Demorou Agora ele jogou o Deoxys Beleza Agora eu vou dar um Recoverzinho aqui Maroto Agora eu vou dar outro Shadow Ball Vou deixar quase na amarela Agora outro Shadow Ball Ótimo Beleza Tchau, obrigado Beleza Agora Essa danadinha Agora Nossa, gritou Agora mais um Tchau, obrigado Mano, mentira Que eu vou conseguir Levar todo mundo do time dele Só com esse cara Mentira Mano Ô, meu Mewtwo é muito forte, mano Não é possível não, cara Meu Mewtwo é muito forte, mano Tipo Tipo Do nada Ele ficou muito forte, cara Mew Mew Ixi, agora Agora gritou, hein Agora entrou o dano Agora entrou o dano Agora entrou o dano Beleza Agora vai dar mais um All Sphere Beleza Beleza Esse Stomp dele é bem forte, mano Mas não é tão forte Como o meu Mewtwo Tá ligado Aí Foi Já era Tem que dar outro Recover aqui Senão eu vou acabar morrendo, mano Agora Tchau, Regiálice Agora vai mandar os Zabtos Provavelmente Beleza Os Zabtos Vou dar um Psyche nele Beleza Beleza Tchau, Zabtos Ok Agora vou dar outro Recover Dura que o Recoz dele é muito rápido, mano O Recoz dele é muito rápido Beleza Psyche Beleza Gritou Mais um Psyche Beleza Ótimo Ô Já era, galera Já era Agora eu consigo ganhar todos com o Mewtwo, velho Eu consigo levar todos com o Mewtwo Eu já peguei a tática do Treinador Lendário, tá ligado Agora já era, mano Agora é embrasar ali de pegar Master Ball, mano Porque, velho Essas Master Balls vão ser muito importantes pra gente, tá ligado Ó 354 Special Attack Bom, acabei achando um PC jogado aí, galerinha Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu pôr ele aqui Tá, deixa eu ver o que eu tenho aqui de bom, mano Deixa eu ver o que a gente tem aqui de legal, ó A gente tem o Charizard Que ele é adamante A gente pode treinar ele depois, hein, cara A gente pode treinar ele muito bom depois Muito bom Calma Ué, por que a gente tem dois, mano? Cadê meu Kyogre, mano? Cadê meu Kyogre? Cadê meu Dragon Mano, esse Dragonite não é o adamante, velho Tipo assim, tudo bem Ele aumenta o ataque Mas ele não é o adamante, mano Por isso que eu vou tirar a Luke Pixelmon, galera Ela tá bugando todos os meus Pokémons Pra vocês terem uma noção Ela tá bugando todos os meus Pokémons, velho Todos os meus Pokémons, mano Tipo, velho Ô, mano Cadê meu Luke? Ó, só pensei Só pensei que tinha bugado os meus Shines, mano Nossa, eu ia ficar muito pistola, velho Nossa Tá, ele é Sasha Deixa eu ver se é igual o meu É, ó Tá vendo que duplicou, velho? Ó, duplicou esse Ó, você quer ver que os dois Ryquaza é as mesmas Ele é Quiet Ele é Special Attack Beleza? Você vai ver, ó Aqui também Meu Deus Ele também é Quiet Beleza, beleza, beleza Beleza Ele também é Quiet Beleza Ele também é Quiet Ele também é Quiet Beleza 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 Para de lagar Para de lagar, PC Para de lagar Para de lagar Tá Se spawnou um lendário do Rio Ele deve estar aqui perto Ele deve estar aqui perto Calma Calma lá Calma lá Calma lá Calma, calma Calma que ele pode estar por aqui perto Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ó Ah, achei que era aquilo ali Mas é um modo de Carpe, velho Calma Deixa eu dar uma olhada para cá Aqui não está Caraca, tio Cadê esse cara Cadê ele 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 Cadê 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 Ali é um PJ Ah, mano Espero que eu não vou encontrar Mano Eu odeio quando isso acontece Quando eu não encontro o lendário Velho Sério É pior coisa do Pixelmon Velho Tipo Spawnar o lendário Mas você não Não tem como achar ele Tá ligado Olha isso, mano Eu estava ali Na hora que spawnou Ó, tio Isso daí é zoado, mano Zoado Zoado Será que não está aqui Debaixo não, mano Não está, mano Não está Ah, mano Caraca, mano Ah, eu queria ter achado ele, mano Oh, meu Deus do céu Achei que era um Froak ali Mas não É um Azul Merrill Ah, velho Vou dar mais uma olhadinha Vai, vamos dar mais uma olhadinha Vai que ele está jogado por aí Tá ligado Calma Deixa eu dar uma última olhada aqui Aqui não está É Azul Merrill Esse daqui Tudo que são Azul Merrill, mano Nossa Nossa Depois você já está morrendo Tá ligado Aí você coloca ele dentro de uma Jungle Ele vai morrer mais ainda Tá, tudo bem A gente não achou, mano Bem bravo que era o Azelf O Ux, mano Ele? Não, é o Mad Carp, velho Ai, meu Deus do céu Man Tá, tudo bem Deixa eu continuar falando para vocês Por isso que eu vou tirar a Lug Pixelmon, galera Olha isso, mano Ele bugou, ó Pelo menos eu tenho um Umbro Shine também, né Mas, ó Ele bugou o meu Kyogre Ele bugou o meu Kyogre Ele bugou o que mais? Ele bugou o meu Dragonite Adamant Ele bugou o meu Dragonite Adamant Ele bugou Deixa eu pensar o que ele mais bugou Não lembro mais o que ele bugou, mano Os dois que eu queria usar no meu time, mano O Gengar Ele bugou o Gengar, mano Ele bugou o Gengar, tio O Gengar, mano Por isso que eu estou bem chateado com a Lug Pixelmon Por isso que eu acho que eu não vou deixar mais ela, tá ligado? Então, mano, não sei Ó, esse Ho-Ho Ele é igual com esse, mano Então, eu dou pensão no lugar disso daqui, mano Deixar o meu Dragonite Shine O meu... O meu Charizard Shine Não sei Não sei o que eu vou fazer ainda, galerinha Sério Eu vou... Sei lá Vou continuar batalhando ali com o Treinador Lindário Pra pegar algumas Master Balls, tá ligado? Depois eu vou gastar na raça, mano Porque esse Luke Pixelmon tá de sacanagem com a minha cara, velho Sério Bugar, mano Um dos Pokémons mais importantes da minha equipe Era o Dragonite Que era a Damant Que era legal, mano Bugar o Gengar Que eu usava bastante pra capturar meus Pokémons, entendeu? Tipo... Bugar, mano Vários Pokémons, tá ligado? Ainda bem que ele não bugou os Shines, né, mano? Porque se eu fizesse bugar o Shine Eu ia ficar muito mais bravo Vamos ver se a gente consegue bater a última vez aqui Pegar a última Master Ball, velho Então, vamos lá Vai Vamos ver se a gente consegue só com o Mewtwo de novo Se a gente conseguir, mano A gente tem Master Ball infinita, mano Master Ball pra dar e vender, tá ligado? Vamos lá, então Vamos lá, ó Primeiro é o Mewtwo Shadow Ball Ótimo Já critou ali, já critou Já vai critar de novo, ó Uou Beleza, agora jogou o Deox, mano O Deox não precisa dar recorrer Porque ele não vai atacar, mano O ataque dele vai ser, tipo, um mísero Então, mano A minha Leftovers vai curar já tudo que eu Perdei ali, tá ligado? Olha, ó Tipo, eu tirei quase nada de vida Agora é um Red Ice O Red Ice já é mais complicado Deixa eu dar um Shadow Ball nele Beleza Outro Shadow Ball nele Vou usar cinco Shadow Ball nele, vai Acho que eu não vou matar, mano Porque o O Red Ice, ele é muito defensivo, mano Sério Olha isso, mano O tanto que ele tanca um Mewtwo, velho O tanto que ele tanca de um Mewtwo, velho Detalhe Um Mewtwo Não é nem um Mew Ou um Dandara qualquer, não, mano É um Mewtwo, cara É um Mewtwo, tá ligado? Ele tanca demais, mano Aí, vai acabar matando Eu vou ficar dando Aulis Faire, mano Vou ficar dando Aulis Faire, mano Porque se eu gastar esses daqui, mano Se eu gastar esses daqui Vai ser bem pior, tá ligado? Beleza Agora ele vai jogar os Aptos Ou um Red Vigas Beleza Recover Porque esse daqui tira dano Esse Dandinha aí Ranca dano, hein? Ai Machucou Esse daqui machuca Nossa Senhora Isso se machuca, hein, tio Olha Isso se machuca Isso é violento Isso é violento na pancada Vai matar Não matou Ótimo Recover neles E agora Aulis Faire Falou Beleza Agora ele quer os Aptos Recover Que os Aptos também é violento dele Agora um Psyche Ótimo Aí Outro Psyche Tchau Beleza Agora ele vai mandar o Raikwaza Agora mais um Não, não, não Não Fica com 7 de vida Uou Beleza Vai Beleza Agora aquele Psyche violento nele Vai Psyche Nossa, ótimo Mais um Psyche Boa Não Filho da mãe O Zorash Nossa Filho da mãe Beleza Matei Ganhei 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 Boa Mais uma Master Ball Então é só a gente ficar aqui batalhando Além de upar o nosso Mewtwo A gente vai ganhar muita Master Ball Com esse treinador lendário Porque a gente já pegou a manhã dele Tá ligado A gente já pegou a manhã dele Então mano Já era agora Agora é nóis É só pegar Master Ball E ir atrás de lendários Que mano A partir de agora Eu vou ir atrás de lendários Na raça Eu parei de usar a Luke Pixelmon Demorou, galera? Mas é isso aí Isso aí foi o episódio Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Sabe deixe seu like Se for aí embaixo Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Se você não for inscrito Se inscreve aí embaixo E me segue lá no Twitter No Instagram Se não me enxergar Demorou Então é isso aí Um beijo para vocês E tamo junto